Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais vídeo aqui no canal E hoje venho compartilhar com vocês mais uma opção de slice cake No sabor de chocolate e brigadeiro de doce de leite, aquela combinação que não pode faltar E eu nem preciso falar o sucesso que essas fatias fazem, então já deixa aquele mega like para me ajudar Se é novo ou nova aqui no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo e bora conferir o vídeo E vou começar colocando na batedeira 5 ovos 160 gramas de açúcar, estou utilizando refinado 135 gramas de farinha de trigo, já está peneirada 30 ml de água E aqui eu tenho 30 gramas de chocolate em pó 50% e 10 gramas de cacau black Porque eu quero uma massa mais escurinha Mas se você não tiver, é só colocar o total de 40 gramas do chocolate em pó de sua preferência Eu vou estar utilizando esse emulsificante Para variar um pouquinho as massas aqui das slices que eu trago para o canal Hoje eu vou fazer com emulsificante, que é aquela massa prática Que você só coloca tudo na batedeira e coloca para bater Vou colocar uma colher de sopa ou 10 gramas E para finalizar uma tampinha de fermento em pó ou 10 gramas também Agora com o auxílio de um batedor eu vou misturar muito bem para a gente ter certeza que não vai ficar nada para trás Nem um gruminho, nem uma pelotinha de farinha de trigo Então é muito importante fazer esse primeiro passo E agora sim é só levar para bater Vou colocar na velocidade alta E vou deixar contando 7 minutos, tá bom? É muito importante você deixar esse processo, desse batimento Então enquanto isso, vamos lá untar a forma E vai batendo aqui e já venho mostrando para vocês E vai ficar nesse ponto, ele dobra de volume E fica nessa consistência como se fosse um creme, uma mousse, né? Então aqui já vou desligando a batedeira E a forma que eu vou estar utilizando tem 30 cm por 10 Coloquei papel manteiga somente na parte de baixo Essa forma é aquela forma de pão É muito mais prática para fazer esses tipos de fatias Vou acrescentando agora toda a massa O meu forno já está ligado pré-aquecido a 180 graus E vai ficar assando em torno de 40 a 50 minutos Mas depende muito de forno para forno Então para você saber que está pronto Faça o teste do palitinho E quando sai totalmente limpo É porque está no ponto E para o recheio, vou começar acrescentando aqui na panela Uma caixinha de leite condensado de 395 gramas Aqui eu tenho um pote de 400 gramas de doce de leite já pronto Vocês podem estar comprando assim Ou então cozinhando o leite condensado Fica a critério Se for o doce de leite já pronto Recomendo que vocês utilizem uma marca de boa qualidade Que vocês já utilizam aí, que vocês conhecem Para o brigadeiro ficar bem gostoso Vou dissolver o doce de leite junto com o leite condensado E vou vir com duas caixinhas de creme de leite Assim a gente vai ter certeza que esse brigadeiro de doce de leite Não vai ficar muito doce, tá bom? O creme de leite vai ajudar a igualar Vai ficar no ponto perfeito Agora é só misturar bem e levar para o fogo Aqui o meu fogo está ligado de médio para baixo Agora é só continuar mexendo bem E volto mostrando o ponto para vocês E quando chegar nesse ponto que você passa a espátula E o recheio já volta rapidamente Já está no ponto perfeito Porque as slices não podem ser um ponto muito firme A gente precisa de um ponto mais cremoso Para a gente ter também a facilidade em cortar as fatias Então chegou nesse ponto aqui Já pode desligar e transferir esse recheio para um recipiente Para não criar película Vou colocar um plástico em contato Vocês podem estar levando para a geladeira Ou deixar esfriando em temperatura ambiente mesmo E para o próximo recheio Vou estar utilizando duas caixinhas de leite condensado De 395 gramas Duas colheres de sopa de chocolate em pó Estou utilizando 50% Agora é só misturar bem Para dissolver o pão completo O brigadeiro ficar sempre bem lisinho E vou vir acrescentando duas caixinhas de creme de leite De 200 gramas Agora é só misturar bem para levar para o fogo Aqui do mesmo jeito Fogo ligado de médio para baixo E volto mostrando para vocês o ponto E para o brigadeiro ficar bem cremoso Chegou nesse ponto aqui Que você passa a espátula E o recheio volta rapidamente Já está no ponto perfeito Não deixa cozinhar muito Porque senão ele vai ficar muito firme E aí você vai ter dificuldade para cortar as fatias Vou transferir para o recipiente Para não criar película Vou colocar o plástico em contato E deixar esfriando em temperatura ambiente mesmo E vamos agora para a massa Vou cortar em três camadas E olha como essa massa fica super fofinha Façam porque eu sei que vocês vão gostar bastante Além de ser muito prática, né? E vamos para a montagem Já coloquei o plástico em contato na forma Vou vir com a primeira camada de massa A calda que eu estou utilizando É de leite condensado Com água e chocolate em pó Vou deixar aqui na descrição A quantidade para vocês E a primeira camada vai ser do doce de leite Vou colocar toda essa quantidade Depois é só alisar Para ficar bem retinho, bem nivelado Vou vir com a segunda camada de massa E novamente umedecer muito bem Vou vir agora com o recheio de brigadeiro Agora é só alisar muito bem Para vir com a última camada de massa Agora é só embalar bem a forma Para levar para a geladeira De um dia para o outro Ou no mínimo seis horas Aqui eu deixei na geladeira De um dia para o outro E já estou fazendo as marcações Corto com mais ou menos aí dois dedinhos O que é opcional Você pode fazer fatias maiores ou menores Vou cortar a primeira fatia com uma faca E com o auxílio também de uma espátula Já coloquei ali em cima de um selofane Vou deixar as medidas aqui na descrição Para vocês Porque essa medida que eu estou utilizando É muito grande Mas aqui eu tenho uma boa quantidade Então eu vou utilizando E sempre corto aí Esse excesso que fica nas laterais Utilizo também o durex Para deixar essa fatia sempre bem embalada E vou fazer isso com todas E vai ficar assim o resultado Vou colocar agora a tega adesiva Em cima das slices O que chama muita atenção dos clientes Estou mostrando aí para vocês A folha Eu mando imprimir aqui atrás de casa Mesmo na papelaria Que sai bem em conta E dá para colocar bastante unidades na folha Aí depois é só recortar Para estar utilizando Se vocês ainda não tem a logomarca A tega adesiva A tega lacre Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição O contato de whatsapp Lá vocês podem estar adquirindo As artes E estar utilizando Imprimindo O que fica muito legal Chama muita atenção Como eu falei para vocês E vai ser a sua identidade E visual Vou colocar aqui Os adesivos Em todas as fatias E vejam Que já dá toda a diferença E vamos falar agora Sobre a precificação O custo total de produção Ficou a R$38 E o valor sugerido de venda A R$9,50 Mas o preço muda muito De região para região Então cada um tem que fazer O seu cálculo Tá certo? Se você tiver dúvida De como fazer Já tem o vídeo aqui No canal mostrando Vou deixar aqui em cima Nos cards Também na descrição Do vídeo A varidade É de até 5 dias E como essas fatias Foram só de recheios Cozidos O brigadeiro Ela ficou pesando Em torno de 350 gramas Ficou bem pesadinho Tá bom? E assim ficou o resultado Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Me ajude Deixando o like Se você é novo Ou nova no canal Já se inscreve E ativa o sininho De notificações Para não perder Nenhuma novidade Se não me acompanha Nas redes sociais Te convido Para me seguir Lá no Instagram E curtir a página Do Facebook Que vai estar passando Aqui em cima No vídeo E também vai estar Na descrição E deixa aqui embaixo O seu comentário Sobre o que você achou Eu vou gostar Bastante de saber Deixa aqui também Mais opções De fatias slice Que vocês querem ver Aqui no canal Eu sei que tem muita gente Que quer ver com abacaxi Então eu já estou gravando Para os próximos dias E me deixa aqui Mais opiniões Tá bom? E é isso gente Espero muito que vocês Tenham gostado Um grande beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau